Ei, 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 ei Foi no oba oba, foi no chupa chupa Foi no oba oba, foi no chupa chupa Que eu gozei na boca, da filha da puta Eu gozei na boca, da filha da puta Foi no oba-oba, foi no chupa-chupa Eu gozei na boca, da filha da puta Joga o rabo, joga o rabo Olhou pra mim, jogou o cabelo Eu te pego fácil, joga o rabo, joga o rabo Olhou pra mim, jogou o cabelo, amor Eu te pego fácil Aê, aê, quem vai produzir essa daí? Vixe, é o DJ DK Vixe, 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 vixe Foi no oba-oba, foi no chupa-chupa Foi no oba-oba, foi no chupa-chupa Eu gozei na boca, da filha da puta Eu gozei na boca, da filha da puta Foi no oba-oba, foi no chupa-chupa Eu gozei na boca, da filha da puta Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Olhou pra mim, jogou o cabelo Eu te pego fácil Joga o rabo, joga o rabo Olhou pra mim, jogou o cabelo, amor Eu te pego fácil Aê, aê, quem vai produzir essa daí? Vixe, é o DJ DK Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Eu te pego fácil, joga o rabo, joga o rabo